A vida não é fácil. Tudo muito caro, né? E é difícil aqui. Na cidade é sempre, tudo é comprado. É lenha, é gás, é álcool, a gente paga, é luz, né? Não sobra muito para investir na casa, né? Se é uma melhoria, uma pintura. A gente tinha muita coisa para fazer aqui, porque estava aqui, estava parado, parado. Só que a verba era pouca, não tinha condição. Era muito difícil, aí era muito ruim. Eu chorava assim, sozinha a gente chora, né? Pouca renda, não tem capital, aí tu não consegue linhas de crédito. Aonde tu vai bater? Qual é a porta que tu vai bater? Aí eu olhei a placa, Banco da Família. Olhei umas notinhas ali, acho que é por aqui mesmo, para nós encararmos. Então foi quando eu conheci o banco que eu fui lá. Ah, eu fiquei feliz da vida. A gente pegou o necessário para dar um empurrão. Mãe, eu sei, é o nosso banheiro, falou para ela. É o nosso banheiro que nós temos que fazer. Ela jogava os produtos de limpeza aqui, para diminuir o cheiro. Digo, dona Maria, a senhora está gastando muito com o produto. Quem sabe a gente não faz um BFC Aniamento, né? Que é uma linha nova do banco. Começou aqui pela essa caixa, para a água cair aqui, para não cair dentro do lote. Agora, graças a Deus, está organizado, já tenho mais contente. Chega, visita aí, vai lá atrás e tudo. Eu saio do serviço e já penso assim, vou para a minha casa, tenho meu banho, não tenho mais aquele mau cheiro, né? Sou feliz de realizar um sonho. Isso é gratificante, muito. Eu me sinto com o dever cumprido. E é, já diz, banco da família, né? Entrou na nossa casa e vai ser difícil sair. Ah, isso aí, olha a alegria. Isso aqui, menina, esse é o meu prazer. Esse era o meu sonho. E aí, olha a alegria.